Mais recursos para incentivar a agricultura familiar. Este ano serão quase 150 milhões de reais para serem gastos, por exemplo, com a compra de veículos e a construção de estradas. É o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário que incentiva projetos de melhorias de infraestrutura e incentiva a produção no campo. A vida que brota da terra em Planaltina, Distrito Federal. Nas chácaras de 83 produtores rurais organizados em uma cooperativa são cultivados principalmente pimentão e tomate. Mas a produção crescente esbarrava em um problema. Não havia maneira de fazer com que os alimentos chegassem ao consumidor final. Por isso, agricultores como Nelson aceitavam a exploração dos chamados atravessadores. O atravessador aparecia aqui direto. Toda vez que ele chegava, ele desvalorizava muito as verduras da gente. Abaixava demais o preço. Às vezes o preço era de 20, 30 reais em uma caixa e ele chegava a dar em T10. Nós era obrigada a vender porque não tinha como transportar ele para outra venda. A questão somente foi resolvida quando a cooperativa recebeu um caminhão baú do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, a realidade é outra. Todos os dias, o veículo sai carregado para abastecer feiras e mercados do DF. O caminhão, desde quando chegou aqui, ele ajudou a gente assim. Pode produzir mais, tem mais clientes para poder entregar. E o transporte dele daqui para lá ficou melhor ainda. Além da cooperativa APROFAL, o PRONAT, Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, incentivou a produção em 164 territórios rurais de todo o Brasil. Os recursos federais já beneficiaram mais de 12 mil agricultores familiares, organizados em associações e cooperativas. Este ano, o governo federal vai investir quase 150 milhões de reais para incentivar a agricultura familiar no país. Esse incentivo será nas áreas de logística, comercialização, transporte, criação de agroindústrias, aquisição de máquinas e construção de estradas. Isso, de alguma forma, permite que o agricultor tenha mais perspectiva para produzir mais, para comercializar melhor e, de alguma forma, também agregar valor e renda à sua produção. Já início de fevereiro, a gente possa disponibilizar esses recursos orçamentários para que os colegiados territoriais novamente possam convidar as suas organizações para apresentarem os seus projetos e a gente possa ter a condição do máximo maio ou junho já ter encaminhado a contratação dos projetos. São 148 milhões, então crescemos orçamentariamente e temos uma grande possibilidade de avançar ainda mais com o PRONTE neste ano. Para mais informações sobre este programa, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.